A Luchúria outro dia escreveu Dizendo que sente falta do beijo que você deu Ah, malandro, vi você ficar confuso Tu caiu no papo torto que foi dado pelo Luchúria Veja bem, quero que você me entenda A sua rendição é do tamanho da sua renda Chora, São Paulo, chora, chora O concreto não te ama Abraça os seus pecados para se aquecer na cama Encontros promovidos pela Ambev O Fábio já me trouxe mais um litro é sucesso Um brinde ao vazio transbordado de excesso Um brinde ao vazio transbordado de excesso Quero que vim tá pra mim Diz que isso vai passar E amanhã cê vai embora cedo pra não me acordar O meu coração é porta que tu não soube fechar Oh, luxúria Eu te jurei, amor Mas a noite que nos une é a mesma que nos separou Oh, luxúria Eu te jurei, amor Mas a noite que nos une é a mesma que nos separou Veja bem Quero que você me entenda A sua rendição é do tamanho da sua renda Chora, São Paulo, chora, chora O concreto não te ama Abraça os seus pecados para se aquecer na cama Abraça os seus pecados para se aquecer na cama Faz frio em São Paulo e pra mim tá sempre bom Tchau Tchau